Fala galera do canal, vim olhar um pezão de bacuri aqui hoje tá caindo as pacas tá as pacas tá comendo as delas aí, ó, dessa noite pezão de bacuri aí, ó que tem quatro pés de bacuri aqui junto mas só esse aqui que tá caindo, né, os coco e como é que tá aí, ó as pacas gostam demais de bacuri também ali como é que tá, ó, dessa noite o racinho delas, ó ver como é que tá provavelmente ela vai tá carregando, pegando aqui e carregando pra ali, como é que tá, ó, de raça delas ver como é que tá provavelmente ela vai tá carregando lá pra que ele suja e mais raça aqui dessa noite olha o tanto de raça aqui, pessoal e dessa noite, ó e como é que tá tá um trinheiro aqui, ó é, aqui como é que tá eu vou procurar ali, ó já procurei, já achei onde ela tá comendo aqui mais raça, ó e parece que não é só uma não pelo jeito não é só uma, ela pede bacuri lá, ó é, elas gostam muito de bacuri, né olha aí como é que tá dela ela vinha, ó como aqui é limpo a paca não gosta de comer no limpo aqui é limpo ela tá pegando com certeza eu vou olhar pra ali mas com certeza ela tá pegando aqui e tá carregando pro sujo eu não olhei ainda mas é certeza aí como é que tá aí dela ela vem, ó pegou aqui, ó aqui ela comeu dessa noite, ó mas é é que ela comeu mas é raridade ela comer assim no limpo certeza que ela ali como é que tá de rastro certeza que ela vai tá carregando é pro sujo eu vou olhar como é que tá de rastro aí, ela vem cá pega uns coquinhos aí, eu acredito que não seja só uma complicado aqui é pro mato é baixo o mato é bem baixo beira de rio, né não tem lugar pra marrar a rede em cima, não vou ver se tem como eu ficar mais pra lá, assim, ó pra esperar, ó no chão mesmo marrar a rede fica no chão mesmo porque não tem lugar pra ficar em cima vê como é que tá aí, ó elas gostam demais de Bacuri, né vê como é que tá de rastro aqui, ó delas, ó como é que tá dessa noite, ó aí, ó onde ela passou pra lá, pra cá aí, como é que tá rapaz, o Bacuri aqui tá bom, viu e o Bacuri, pessoal é uma espera, assim que ele ele cai rápido e já acaba rápido então, se quiser vir aí, como é que tá esbagaçada aí de baixo, ó onde ela comeu lá, ó é o Bacurião espera, assim se a gente achar se quiser esperar tem que vir logo, né porque ele cabe ligeiro esse Bacuri aqui mesmo daqui uns uma semana pode vir aqui que não tem mais nada aqui, como é que tá dela passar aí, ó vê como é que tá dela passar vamos acompanhar aqui os rastinhos aqui, né pra ver pra onde que ela tá carregando aí, como é que tá de rastro aí, ó aí, como é que tá ela tá carregando pra... olha como é que tá de rastro aí certeza que ela vai tá comendo lá eu não fui no olho ele ainda mas a certeza olha como é que tá de rastro dela aí certeza que ela vai tá carregando ali, ó ela vai lá pega o coquinha pega o coco lá no limpo e vem, ó como é que tá de rastro dela aí, ó olha aqui como é que tá vão acompanhando os rastinhos aqui pra gente ver lugar bom de ficar ali, ó pra ali, sim sujo demais fechado tô acompanhando aqui os rastinhos delas aí como é que tá de rastro aí, ó aqui é mais dúvida, né já não dá pra... aí, eu não tô dizendo né tá comendo de barra de sujo mesmo aí dessa noite, ó rapaz, é a bichinha só gosta de comer pra lá pra frente eu achei que tá liso o tríeiro dela pra ali, ó aí como é que tá aí, pessoal ó, aí como é que tá o tríeirinho dela passa no pé da raiz aí, ó lugar top demais pra fazer uma serva aqui também, viu fazer uma serva no lugar desse aqui jogar um milho e... fica bom mas é isso aí o bacurizão tá bom é... agora a questão é o lugar de ficar, né como é que tá aí de rastro dela aí, ó agora vê se eu consigo arrumar um lugar pra... pra ficar, né é... ontem deu sol hoje também tá de sol e como é que tá de rastro hoje também tá de sol tá ventando conforme seja eu venho aqui hoje se eu vir esperar e vir e... ó, como é que tá de rastro delas, ó a direção lá da bacuri, ó aí como que tá ventando, ó provavelmente hoje não vai chover, não a bacurizão tá lá, ó no limpo elas pegam lá e tá carregando ali pra que ele suja é... pra ali também eu não olhei eu vou dar uma olhada aqui pra ali, ó lugar bom seria ficar complicado aqui ficar no lugar de mais a rede tá isso aí, pessoal eu vou... se não chover mais tarde eu vou... tá vindo aqui, né se vier alguma... se elas virem aí eu vou tá... ver se eu consigo fazer o vídeo com esse painetezão aí e tá postando no canal então valeu olha aí, pessoal o lugar que eu encontrei pra... pra tá esperando aqui nos pés de bacuri foi esse lugar aqui, né o lugar que eu achei melhor lá tem... é um... dois... três... é ali que a paca tá o cacho de coco, tá? que a paca tá carregando lá o cacho de coco, lá e tem mais um aqui, ó só que tá dando... que deu fruta só que eu li por enquanto que tá caindo, né o lugar que eu achei pra... pra amarrar a rede foi aqui, ó desse pau pra esse aqui é fininho e tudo mas aqui tem que ficar no chão, né amarrar a rede e ficar com os pés no chão mesmo uma dica também, pessoal muito importante, ó principalmente lugar mais fechado mais sujo é... pra não ficar fazendo muita bagunça cortando trem demais muito cipó igual aqui, ó pega uma cordinha amarra junta o cipó tudo assim, amarra tipo, abrindo um pouco evita de cortar que o bicho sente, né a gente corta muito o bicho sente então aqui não é um lugar não ficou muito perto porque a paca tá passando ali, ó tá passando lá e tá indo lá no no cacho de coco lá pegar lá o cacho de coco lá ela vai lá pega e volta ela tá comendo lá naquele sujo lá, ó daqui lá vai dar uns uns 12 metros 15, mais ou menos lá, ó e tá comendo ali também, ó lá de Baracalempuco, ó que ela tá comendo lá daqui ali vai dar uns 12 metros também é porque eu tô dando zoom aqui mas é isso aí, né não tem outro lugar pra ficar aí como que é o lugar não tem lugar de marra rede alto que se quiser esperar tem que ficar aqui mesmo então é isso aí eu vou tá vindo aqui esperar, né aí se elas virem aí eu identifiquei que tem umas duas aqui frequentando aqui porque os rastros, né diferente um do outro vou tá vindo aqui esperar ficar aqui mesmo às vezes elas até me ver aqui no chão, né mas eu vou ficar aqui é um lugarzinho bem fechadinho aqui é protegido é escondido é ficar quietinho, né não tem outro lugar mesmo o bom seria se tivesse ficar mais em cima, né arrasar, né fazer o puleiro certinho mas não tem outro lugar aí lá, ó é fechado e tudo mas vai vir, eu vou vir aí pra ver o que que o que que dá aí, né se elas virem aí eu vou tá fazendo um vídeo com esse painetezão aí e vou tá postando no canal pra você estar vendo aí o resultado ali como os pauzinhos é finos eu marrei umas tiras dando um apoio ali juntando outros vou tá marrando a rede aqui pra cá então é isso aí, pessoal vou se a chuva deixar, né mais tarde eu vou e tarde se não tiver de chuva eu vou tá vindo aí esperar aí ficar até umas horas aí pra ver se elas parecem por aí, né uma dica importante também, pessoal é espera que é limpo assim debaixo que não tem muita folha, né pra tá fazendo a bulha, né pro bicho tá fazendo o movimento importante também a gente identificar, né pra onde os bichos estão chegando pra onde a paca tá chegando aqui eu identifico que ela tá chegando aqui ela tá chegando por aqui, ó ela vem por ali, ó e é limpa não tem tanta folha então pra gente escutar, né na hora que a paca se aproximada espera o que a gente pode tá fazendo pode tá colocando umas palhinhas uns gravetinhos aqui no caso eu peguei a folha do bacuri mesmo pode tá colocando aí pra gente na hora que ela vem na hora que ela vem escutar, né ela vai pisar aí em algum gravetinho porque de repente o lugar que é muito limpo principalmente aqui a beira de rio já já deu enchente é limpo assim tem poucas folhas, né aí de repente o bicho se aproxima da espera e a gente não escuta, né aí o lugar que eu vou ficar é lá os pés de bacuri tá lá ela tá comendo lá então tem uma vindo daqui, ó tem outra vindo de lá também só porque lá já é um lugar mais fechado lá já tem folha lá já dá pra escutar mas essa aqui já não dá pra escutar não sim, muito não só se estiver prestando muita atenção então a gente pode tá fazendo isso colocando aqui eu peguei a palha de bacuri mesmo, né mas a gente pode tá pegando outra coisa se tiver palha de milho ou alguma folha seca alguma aqui eu peguei a palha de bacuri mesmo tá jogando aí, ó mas isso aqui, pessoal a gente só pode fazer isso aqui cedo na parte da manhã aqui agora eu tô 10 e pouquinho fazer isso aqui na hora de esperar já de tardezinha já não funciona, né porque aí fica o cheiro da gente aqui aí o bicho percebe, né tô fazendo isso aqui porque agora na parte da manhã aí eu vou quebrar mais palha aqui, ó aí pessoal eu já joguei aqui, né umas palhinhas secas do bacuri mesmo aqui, né os gravetinhos aqui já não tinha quase folha, né agora quando ela vinha eu já vou escutar ela pisando porque os gravetinhos tá secos, ó aí como é cedo nem eu posso fazer isso aqui agora de tarde na verdade de tarde quando a gente vem esperar a gente não pode nem tá andando de barra da espera, né ela tem que vir que aí ficar só e já e quietar, né ficar quieto porque se a gente ficar andando de barra aqui também eu joguei, ó aí, ó é o lugar que ela tá passando só que ela pisar aí eu vou escutar, né na verdade na hora que a gente vem esperar a gente não pode ficar andando por causa que o bicho sente o cheiro, né o certo é a gente vir olhar a espera igual eu tô vindo aqui na parte da manhã aí se der certo de eu vir esperar eu já venho já sei o lugar que eu vou ficar e ficar quieto não pode andar mais não ó lá o tanto de gravetinho que eu coloquei, ó onde ela tá passando então é isso aí E aí